Agora, como é que é o coração da mamãe de Sine Silva ver o nome do nosso pequenino Rafael Silva Cor, batizando o espaço de entretenimento cultural de respeito à cidadania? Bom dia! Bom dia, para mim é um orgulho muito grande, eu estou muito alegre, muito feliz, primeiro porque eu tenho um carinho muito grande para o Adriano, um amigo muito querido, eu costumo dizer para ele que você está aqui porque Deus te colocou, você tem uma missão, Deus te escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para colocar você no meu caminho, para a gente se conhecer, eu gosto muito dele e admiro muito o trabalho da Concausa, então essa luta, essa batalha que o Adriano às vezes tem, às vezes, muitas vezes sozinho para fazer as coisas, para desenrolar as coisas sozinho e muitas vezes com poucas pessoas também, é uma coisa que eu admiro muito, então para mim é uma honra ter o nome do Rafael no espaço da Concausa, para mim, reconforta o coração, reconforta o meu coração muito, até porque eu também tenho um sonho de um dia colocar o nome do meu filho num centro de esporte, um centro esportivo, uma coisa voltada para os jovens, porque ele adorava o esporte, ele era louco, capoeira, ele era um capoeirista muito bom até, com quantos anos o Rafael de Inverno? Ele faleceu com 17 anos, ele estava até procurando um espaço junto com o irmão mais velho para dar aula de capoeira, porque ele tinha acabado de pegar o cordel de instrutor e ele era apaixonado por capoeira e queria ensinar capoeira para as crianças e eu tenho um sonho muito grande, um dia veio o sonho que eu fui realizado de colocar um espaço de capoeira e não só de capoeira, mas de outras coisas também, para que seja voltado para jovens, para realizar o sonho do Rafael. E eu vou trabalhar do teu lado para a gente realizar esse sonho, vamos transformar essa realidade, vou trabalhar a partir de hoje para isso. Délia, você fez uma citação aqui, Adriano, é importante destacar o seguinte, nós temos comprometimentos reencarnatórios, nós reencarnamos com algumas pessoas, com algumas tarefas, com alguns compromissos. E nós, muitas vezes, nós falimos, nós não suportamos a carga, nós desistimos. O Adriano, o né, dele é que ele identificou esse filão da reencarnação, teve esse compromisso, mas aí não desistiu. Não faltava motivo, né, Adriano, para desistir, porque são muitas as dificuldades, mas seguiu. É, assim, eu estou com 41 anos de idade, né, né? Não aparenta, Adriano. Não aparenta. Eu olhei para você honestamente, eu imaginei aqui 40 anos e 11 meses, eu falava, não sei o que é isso. Mesmo com 41 anos de idade, eu digo, uma história de vida, eu agradeço muito a Deus o estropeço, principalmente porque as oportunidades que eu tive, estropeço. Agora, nos últimos quatro anos, eu decidi dedicar com causa e a maneira que a gente tem aprendido todo dia, porque quando a gente pensou lá no início, lá no Conselho do CEM, eu pensei, não, quando a audiência se aproximou mais, né, e hoje ficava mudando todos os dias, né. Então, eu agradeço muito e, assim, eu falo, eu tenho, eu não sei porquê, essa é uma obrigação, não é nenhum tipo de favor, é engraçado. Tudo que faz, parece que não é obrigação. Eu, por exemplo, falo muito isso do João Bernardo, meu filho. Quando o João veio, né, eu falei assim, ontem ele falou, eu dormi com ele à noite, né, a mãe dele está em Maricá, que a gente, ela trabalha lá, e a gente só se vê mais quinta de semana, né, por causa do trabalho meu e dela, né, e ele foi a casa de semana comigo, né, aí, tipo, ontem eu fiquei conversando com ele à noite, e, tem um ânimo, tem um ânimo, eu fiquei conversando com ele, não, fiquei conversando com ele, e, assim, sinto, é uma bênção de Deus, e é uma obrigação que eu tenho, às vezes, eu falo, eu quero, não é, não estou fazendo isso. Sou uma coisa natural. É, né, não estou fazendo isso, porque o seguinte, esse caminho de trabalhar com a questão da violência mental, isso é realmente portuoso. A gente fazer uma instituição que cuide de crianças, que faça cultura, que faça uma paducada, é muito mais simples. Ofereceram para a gente, vai, 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 esse caminho, não é, assim, ofereceram, mas não dava. Por mais que tenha vontade, dizer que não ter vontade seria mentira, né. Não, vou trabalhar com a questão de culturas, mais light, mais o zen, né. Trabalhar com violência é muito, eu já sofri umas, não vai precisar, mas, enfim, é, 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 é complicadíssimo trabalhar com isso, a gente trabalha com coerência, a gente trabalha com a dor dos outros, a gente trabalha com, então, tem que ter muito cuidado com essa, com essa relação. Quando eu pensei aquilo ali, eu fiquei preocupado com a Luciane e a família e eu entender esse tipo de homenagem, entendeu, porque não é, se eu mandar um posto, não, é uma coisa de respeito, não é uma, 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 uma festa. É uma questão de um gesto de respeito, de respeito a Rafael, respeito a todas as famílias, respeito a Luciane, entendeu, é um gesto de, de, de carinho, de acolhida, não é uma, não é pra se, não é pra uma promoção, né, até porque se fosse promoção, a gente pegaria o famoso, né, e colocaria, né, e chamaria a família do famoso. Então, eu acho que a, é, e aí ao mesmo tempo, Gabriel, eu não tenho mesmo os problemas, os desprobeços, que administrar uma instituição não é fácil. Hoje, eu não sei como é que a pessoa faz pilantropia, mas administrar uma ONG é um inferno, é, juridicamente, tá correto, é muito difícil. É, 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 mesmo todos os problemas que a gente sofre, eu falo assim, tudo tá certo, né, por exemplo, a gente teve problemas com o nosso centro de referência, que foi um sucesso, mas eu não tinha recurso pra renovar, o próprio pessoal do Vista, ele nem conhece, o pessoal do Rio Grande do Sul, eu já comentei isso aqui, se empenhou de maneira fabulosa pra que a gente renovasse e fizesse esse centro de referência agora com a equipe nova. Então, assim, mesmo quando acontece com o problema, parece que Deus, ou uma força, compensa o do caráter, desculpa, o aparelho, é, desculpa, é, até mesmo assim, a nossa, a nossa, mesmo que esse espaço se cedeu aqui, a gente, acho que tudo é uma coisa pra gente promover uma ação positiva, eu só sei, quanto mais a gente pensar bem, mais a conversa positiva, a possibilidade de coisas ruins diminui, vai acontecer, é que o ser humano, a sociedade, é que nós somos, nós somos energia, o espírito quando ocupa o corpo, parte física, o espírito é a energia que faz vibrar esse corpo, então como nós somos energia, se a nossa energia é positiva, se a gente viva positivamente, se a gente está dentro do caminho dele, por mais que a gente é, né, a gente deve ter por dizer, como qualquer um de nós, mas o fundo, né, o fundo nosso é do bem.